Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate e hoje é dia de mais vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer depois que você tem um match. Quais são os processos que você precisa seguir, quais são as etapas para que você não fique perdido, ok? Então espero que vocês gostem. Aproveitem para já se inscrever nesse canal, já deixar o seu like, porque vai ter muito vídeo sobre o Alpera aqui ainda e eu quero muito ajudar a todos vocês. Então ativem o sininho aqui para receber notificação que tem muito vídeo pela frente. Como vocês sabem, eu tive meu match, eu já estou em processo de pré-embarque quase, então eu vou para os Estados Unidos no dia 2 de junho. Já corri atrás de muitas das coisas que precisam ser feitas depois que você fecha o match e por isso eu resolvi compartilhar aqui com vocês hoje, ok? A primeira coisa que você precisa fazer, é óbvio gente, independente da agência, é preencher o seu formulário DS-160, pagar a taxa do visto e agendar uma data. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer, porque sem visto você não viaja, ok? Para que você faça isso, você precisa guardar um documento que chega dos Estados Unidos para a sua agência, que é esse documento aqui, gente. Esse documento é como se fosse um certificado que demonstra que você é elegível para o programa de AuPair e que você vai estar indo naquela determinada data, ficar com aquela determinada família, ok? Esse formulário, esse documento, ele chega rapidinho para você depois que você fecha o match, chega para a sua agência, ela te entrega e aí você faz todo o processo de DS, pagamento e agendamento da data. Depois que você fez isso, se você é da AuPairCare, você precisa fazer um curso online que está disponível na plataforma deles. Eu só fui saber desse tal, desse curso, depois que eu entrei num grupo de AuPairs que iam embarcar e elas falaram para mim. Então por isso eu já estou te avisando. Então você precisa entrar na plataforma da AuPairCare, ir lá na parte de training, recursos e fazer esse curso. Então é um curso online que você faz em umas 4 horas, 4 horas? Eu fiz em 4 horas porque eu fiz no meu período de trabalho, então eu fazia quando dava um tempinho. Mas você consegue terminar antes e é um curso super bestinha de, enfim, falando sobre primeiros socorros, o que fazer com as crianças, enfim. E você precisa ter finalizado esse curso quando você chegar lá para o seu treinamento, porque vai valer ponto, ok? Depois disso você precisa fazer o seu projeto de Predipartry, que é a coisa mais chata da vida. Isso se você for ao AuPairCare, tá gente? As outras agências acredito que não tenha. O que é esse projeto? Como já falei, vou deixar um card aqui em cima. É um projetinho como se fosse um TCC que você precisa entregar lá no treinamento também, vale ponto. E é sobre a sua família, sobre como vai ser a sua rotina nos Estados Unidos, sobre como é cada integrante da família. Enfim, para demonstrar que você conhece a família para onde você está indo, conhece as crianças e que você sabe como lidar com elas. Então você vai ter que colocar receitinha de comida, do it yourself, de coisas para fazer com as crianças, Essas historinhas que você pretende ler, coisas que você pretende fazer para ajudar elas na alfabetização. Enfim, são essas coisas. É um projeto chatinho, mas que eu deixei o passo a passo de como fazer aqui nos cards, tá bom? O próximo passo é solicitar a sua PID. A PID é um requisito, então é obrigatório você ter a PID, mesmo que você não vá dirigir na cidade para onde você vai. Eu, por exemplo, não vou dirigir em Nova York, vou andar de metrô, mas é obrigatório tirar a PID. Porque se por acaso eu tiver que ter um rematch, eu tiver que passar por outro processo lá, eu posso cair numa família que precisa da PID e se eu não tiver, enfim, as minhas chances de encontrar uma nova família caem. Então não cai na bobeira de não fazer a PID, ok? A PID você pode solicitar pelo portal do Detran, que foi o meu caso, eu nem fui no Poupa Tempo, solicitei tudo online. Fiz o pagamento da taxa, que é de R$303,00, caso você opte por receber em casa, que foi o meu caso. Se você não optar por receber em casa, fica uns R$290,00. É bem caro, sim. A minha ainda não chegou, então eu não posso mostrar para vocês, mas é uma das coisas que você tem que fazer. O próximo passo é você realizar um check-up médico. Se você tiver convênio, melhor ainda, faz todos os exames possíveis, passa na ginecologista, cardiologista, nutricionista, enfim. Faz todos os check-ups necessários para que realmente você chegue com a saúde zero bala lá nos Estados Unidos, ok? Então eu fiz todo o check-up quando eu ainda estava empregada, então eu fiz tudo pelo convênio, não tive gasto com isso. Descobri que está tudo bem com a minha saúde, eu só estava com um pouquinho do colesterol alto, que a médica falou que com um pouco de atividade física eu já conseguiria resolver. E aí eu estou, desde o final de abril, fazendo atividade física todos os dias e já me sinto bem melhor. Então é importante que você faça isso, porque a saúde nos Estados Unidos é um pouco inacessível. Por mais que a gente vá com seguro, a gente não quer ter problema logo de cara, então já vale a pena você saber como está a sua saúde e já tentar corrigir algumas coisas. A próxima coisa da sua lista é organizar uma festinha de despedida. Eu sei que nem toda menina liga para isso, mas gente, é um momento único para você reunir os seus amigos, reunir quem você ama, reunir sua família e fazer uma despedida decente, sabe? Então eu acho super importante você organizar uma festinha de despedida, que seja com poucas pessoas, que seja só com sua família, mas você precisa ter uma, sabe? Faça as comidas que você mais ama, organize a festa do jeito que você mais ama, chame quem você mais ama e aproveite esse momento antes de viajar, sabe? Eu acho que é super importante para encerrar o ciclo e começar um novo ciclo, ok? Tipo, sensação boa de ter visto todo mundo antes, de ter se despedido de todo mundo. Então faça isso, ok? Já estou organizando a minha, que vai acontecer no dia 25 de maio e eu logo, logo posto aqui o vlog para vocês verem, ok? O próximo item da sua lista é comprar itens básicos. O que são itens básicos? Então eu, por exemplo, eu não tinha legging no meu guarda-roupa, então não tinha legging e não tinha blusinha, que são coisas que eu acredito que eu vá usar muito nas primeiras semanas. Eu sei que nos Estados Unidos tudo é mais barato, mas eu já não queria já chegar nos Estados Unidos tendo esses gastos, ok? Então eu queria pelo menos para as primeiras semanas ficar ok. Então eu fui no Brás, fiz as comprinhas que eu precisava, gastei super pouco, então comprei legging, comprei blusa, comprei algumas roupas para me levar, que eram importantes para mim, você precisa comprar calcinha, comprar sutiã, comprar meia, comprar os primeiros itens de necessidade, então por exemplo, gilete, sei lá, shampoo, coisas que você vai usar nas primeiras semanas para que você não tenha que se preocupar com isso logo de cara. E também remédios, então você tem que comprar alguns remédios, como anticoncepcional, por exemplo, remédio específico para enxaqueca, para dor de barriga, gastrite, sei lá o problema que você tenha, porque os remédios lá são diferentes e você pode demorar muito para encontrar, então é importante ter na manga um kit de primeiros socorros. Então esses são os itens básicos que você precisa correr atrás. Depois, comprar presentes para a Roche Family, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu sei que nem todo mundo gosta e pretende comprar presente para a Roche Family, mas se você, como eu, acha que isso é importante para criar uma ponte, quebrar o gelo do relacionamento, vale a pena você investir, por mais que seja uma coisa simples, por mais que você não gaste muito com isso, eu mesma não gastei muito com isso, como vocês podem ver no vídeo, eu vou deixar aqui em cima, e eu acho importante, então comprar presentes da Roche Family. Próximo passo, que são só esses três passos que faltam para mim, é arrumar a mala, então você precisa arrumar a sua mala de modo que você leve o que é necessário, leve o que você vai precisar lá, e não ocupe muito espaço, porque afinal a gente quer trazer coisas e não levar muita coisa, e não conseguir comprar nada lá, e por último, verificar os documentos, então juntar todos os documentos que você vai precisar, lá nos Estados Unidos, para passar a imigração, enfim, e embarcar, né gente, então eu criei esse passo a passo para ajudar as meninas, que assim como eu, ficaram perdidas quando fecharam o match, então essas são todas as coisas que você precisa fazer, na ordem que eu acredito que seja o ideal, e é isso gente, espero que eu tenha ajudado vocês, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, vai ter muito vídeo sobre o Au Pair, muito vídeo para ajudar vocês, então se inscreva, e deixe um like se vocês tiverem gostado, tá bom? Então é isso, super beijo, até o próximo vídeo gente! Tchau, gente!